Se fosse presidente do PT, pediria para que todos os filiados do PT no Brasil inteiro, prefeito, abrisse processo contra o Ministério Público, para ele provar o que é o imposto. O senhor está intimidando a acusação assim, senhor presidente, por favor, vamos mudar o tom, o senhor está intimidando, o senhor está instigando, o senhor está intimidando a acusação, eu não vou permitir. Doutor, próxima pergunta. Eu não estou intimidando, eu só estou apenas contando o fato verídico. O senhor está estimulando os filiados ao partido a tumultuarem o processo e os trabalhos. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Se isso acontecer, o senhor será responsável. Lamentavelmente não fizeram. Excelência, isso não é, na verdade... Ele está instigando os filiados ao partido a tumultuarem e intimidarem o Ministério Público, doutor. Eu não vou permitir isso. Veja, a referência feita foi a processo judicial. Eu não acredito que a justiça seja meio para instigar o Ministério Público. Mas tumultuar a justiça, sim. Aí cabe análise judicial. Tumultuar a justiça, sim. Pois é, mas... Vamos adiante, faça a pergunta. Eu só insisto no esclarecimento de vossa excelência, da referência a processo judicial. Eu não acredito que a justiça fosse ser meio de pressão contra o Ministério Público. Isso dito pela própria justiça é grave. Eu não estou falando que a justiça vai deferir, mas você tumultuar a justiça por meio de diversas ações que vocês têm que responder, que você tem que contestar, que você tem que prestar informação, sim, isso é intimidar, porque nos tira do nosso trabalho diário para ter que ficar respondendo intimações, informações e questões que não são pertinentes. Isso não é o primeiro fato concreto, minha excelência. Tá, mas ele falou que ele está instigando a sua... Doutora, as pessoas prejudicadas recorrerão a quem? Tá. As pessoas prejudicadas recorrerão à justiça. O senhor já foi julgado em primeira instância, já foi julgado em segunda instância e o seu processo está nos tribunais superiores. E o senhor vai ser julgado pelos tribunais superiores. Vamos adiante. O senhor já foi julgado em segunda instância, 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 já foi jul